Música 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 Como é bom poder ter plantas em casa Música Música E hoje estou iniciando esse pequeno jardim vertical Música 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 Nesse jardim vertical eu vou usar várias plantas Liro da Paz Mambaia Cingonho Clorofito como esse estou usando Música 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 dólar e por aí vai espero que você possa acompanhar este vídeo até o final e não só acompanhar se caso gostar compartilhar trabalharemos com o conceito da biofilia bio é vida e filia significa amor amor a vida ou amor a natureza esse termo foi popularizado por Eduard Osborne Wilson em seu livro esse escritor e filósofo escreve a biofilia como voltarmos nossa atenção principal a coisas vidas vivas como a natureza como a natureza o livro foi publicado em 1984 e até hoje a biofilia é tendência mundial ainda mais com a pandemia onde mais pessoas têm procurado cultivar plantas em casa é nosso dever cuidar e amar as plantas pois elas nos dão a vida por meio de limparem a poluição e produzir junto com o mar o oxigênio e e e e e e e e e Então que cultivemos mais plantas, mais flores e que possamos presentear as pessoas com isso, pois presentear com plantas é um dos melhores presentes e hoje estou finalizando por aqui, espero que tenham gostado desse vídeo Até a próxima série, até a próxima parte dessa série de vídeos Um sonho, a realização do Jardim Vertical Jardim Vertical Jardim Vertical Jardim Vertical Jardim Vertical